Na dificuldade, vale tudo. Houve rumores de que os Edenets estavam envenenando a água. Essa parada é nível crime de guerra. Eu, é... não sou muito fã de usar cachorro. Eu, é... não sou muito fã. 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 Pô, piscando uns bens, né? Eu, é... não sou muito fã. Eu posso consertar um avião de olhos fechados. Eu, é... não sou muito fã. 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 Tchau, tchau. Tchau.